Vamos com mais informação, olha o 10º Batalhão da Polícia Militar se prepara para atuar nas eleições desse domingo. Serão mais de 200 policiais nas ruas nos 9 municípios que o batalhão abrange. A Polícia Militar do 10º Batalhão se prepara para garantir a ordem pública nas eleições municipais do próximo domingo. Parte do efetivo recebeu instruções com foco nos crimes eleitorais e novas medidas adotadas com relação à pandemia. O policiamento das eleições é o maior policiamento que a Polícia Militar em Rondônia se envolve. É o maior em termos de número, em termos de abrangência, policiamento que a Polícia Militar provê. E em razão disso já é usual, nesses dias que antecedem o pleito, nesses dias que antecedem esse policiamento prático, nós reunirmos grande parte do nosso efetivo a fim de instruí-lo. Quanto àquilo que é possível, o que não é possível, o que nós esperamos de resultado, quais são as atualizações, as notícias novas em relação à postura. Enfim, uma série de informações que precisam ser passadas aos policiais militares para que eles se apropriem e conseguem realizar um bom serviço. Com mais de 50 locais de votação para atuar, praticamente todos os policiais do batalhão estarão em serviço. Com o objetivo de garantir a segurança dos cidadãos e do pleito eleitoral, mais de 200 policiais militares estarão nas ruas, nos municípios que fazem parte do décimo batalhão. O crime eleitoral mais comum no dia da votação continua sendo o de boca de urna. Nós da Polícia Militar, nós estamos, acabamos de realizar um planejamento, uma instrução com os policiais militares para que eles estejam atentos. A realização de boca de urna, a entrega de Santinho, aquela conversa de um candidato ou de um partidário do candidato buscando interferir na vontade do eleitor, na hora de exercer o seu direito ao voto, configura crime eleitoral no dia das eleições. Então os policiais estão orientados de forma que, havendo essa conduta, nós iremos registrar boletim de ocorrência e iremos encaminhar para as autoridades estabelecidas. As prisões, que já estão proibidas desde a meia-noite da última terça-feira, continuam não sendo permitidas até 48 horas após o término das votações. Não pode haver prisão em decorrência de uma legislação de 1965, mas a própria lei, ela menciona algumas excepcionalidades. O cidadão, o agente que estiver praticando um crime e for visto por autoridades do poder público ou até mesmo da população, o que a gente chama de flagrante de infração penal, nesse caso, os policiais militares e os outros profissionais podem sim realizar a prisão. A título de exemplo, eu trago como, por exemplo, perturbação da ordem pública no dia das eleições, crime de roubo, furto, violência doméstica, homicídio. Se o cidadão for pego em flagrante delito, ele pode ser preso sim, porque a própria legislação traz isso. A expectativa do órgão de segurança é de que as eleições ocorram, assim como nos últimos pleitos, de forma tranquila e sem grandes intercorrências. E sempre reforçando para você, eleitor, que as três primeiras horas do dia, das sete até as dez horas, é para atendimento, para o que o eleitor com acima de 60 anos possa exercer o seu voto, tá bom? Então, após as dez horas, você que não se enquadra nesse caso, vá fazer, vá votar a partir das dez horas. De sete até dez horas, os idosos com acima de 60 anos. Lembrando, não se esqueça de levar a sua caneta, tá bom? Apesar de que a justiça eleitoral vai disponibilizar também, de forma higienizada, mas leve a sua caneta. Não se esqueça do documento com fotos, tá bom? E também de manter o distanciamento, para que tudo ocorra na maior normalidade.